O monstro que vamos caçar hoje é o Kuluyaku, um ser pássaro Está aí as informações dele, fala um pouco sobre o monstro Fisiologia dele, tem ali os elementos que eles são fracos, ele é fraco contra água Tem ali 3 estrelas, porém todos os outros elementos também são bons contra ele Só a água que é ali que vai causar mais dano de água Os efeitos também perceba que todos pegam nele Todos os efeitos Ali a cabeça dele é o ponto fraco e a parte quebrável do monstro Onde eu recomendo, onde você vai focar para bater na cara dele Os prêmios ali, vamos colocar no rank baixo Ali estão os prêmios do rank baixo dele Está aí, você pausa, dá uma olhadinha Caso você ainda não tenha liberado essa parte de prêmios Conforme você for matando o monstro, vai liberando mais informações sobre ele Beleza? Falou aí Vamos continuar, vamos caçar Opa aí pessoal, beleza? Estamos aí mais uma vez com o Monster Hunter World Da continuidade aqui na campanha Tem uma exclamaçãozinha ali, vamos ver o que tem para dizer Então ele está falando que capturar é melhor que matar o bicho Então aí receberemos lucros e prêmios maiores Se a gente capturar os monstros Então é isso, priorizar a captura Chegou um momento no jogo que o cara vai logo e mata Mas é interessante capturar Mas também não tem muito problema matar não Eu mesmo quando jogo tanto faz Vamos lá no ferreiro Porque eu quero ver Você pode ir pela escada ou pelo elevador, tá bom? Ali é a oficina Dá uma olhada aqui no ferreiro Também tem uma exclamação Onde tiver essas exclamações aqui no mapa Dá uma olhadinha no mapa Onde tiver exclamação Então vá lá conversar com o NPC, tá bom? Porque ele vai liberar algumas missões Tem algumas dicas Ah, está falando da aprendedora, né? Quem não tem a DLC Ele não vai falar disso aqui agora Tá bom? Aí ele está dando uma missão Que é para você aprender a usar a aprendedora, né? Beleza Acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso Exclusivo Acho que essa missãozinha está aqui, ó É, missão útil de jogador Você poderá aproveitar as missões São até 16 jogadores Que podem ficar na sessão, né? Isso aqui é bem legal também Aprender isso aqui Tá bom? É, quem mais? Deixa eu dar uma olhada aqui nas missões O que eu liberei aqui Eu tenho aqui Um TN1 designado por enquanto, né? Que são as que avançam na história Opcionais Tá vendo esses balãozinhos, ó Eu tenho aqui 4 missões opcionais Né? As missões opcionais Não são obrigatórias, né? Algumas designadas Acabam até caindo aqui, né? Algumas que eu já fiz Porém, galera Essas que tiverem Esses balãozinhos assim, ó Tá vendo? Esses balãozinhos com 4 pontos, né? Esses balãozinhos brancos Do lado ali da missão Essas missões aqui Eu recomendo que você faça Por quê? Porque ela tem recompensas Que vão te auxiliar Durante a jogatina, tá bom? Aqui eu fiz também Conforme a gente for avançando Vai liberando mais Mais opcionais Aqui são os eventos, né? Que são bem legais também Liberam skin Liberam armaduras, né? Por enquanto eu não posso fazer Muita coisa, né? Por causa do meu ranking Eu vou conversar com mais alguns NPCs Porque eu acho que vai liberar Mais alguma missão Deixa eu ver se é aqui em cima Não, acho que é lá embaixo mesmo Deixa eu dar uma olhadinha lá embaixo Ali, ó Tem mais um ali Vamos lá interagir com Acho que é o comandante É o comandante Beleza Antes de ir ali, ó Tá vendo ali? Aquilo ali indica a missão principal, né? Primeiro eu interagir com as exclamações Depois eu vou vir aqui Falar com esse aqui, ó Gestor Gestora de provisões, né? Que tá indicando Que ela vai entregar Uma missão principal Tá até ali em cima Na parte superior direita Ali, ó Partem na expedição Aí tá ali, ó Converse com a gestora de provisões Não vou fazer isso agora Por quê? Porque primeiro Eu vou aqui na área de treinamento Que eu não fiz isso no outro vídeo Eu escolhi a arma E acabei não treinando Beleza Vamos dar aqui uma passadinha aqui Ah, e tem algumas coisas Que dá pra pegar aqui também Com o zelador Tem algumas coisinhas aqui Que tá Alguns bônus, né? Resgatar a expansão Aqui, ó É, não tem nenhum botão Pra pegar tudo, não Já foi resgatado Eu acho que já resgatou tudo É, porque eu já tinha pegado Isso aqui tudo Aí quem não tiver pegado, né? Pega logo Né? Tudo gratuito aí É, agora Vamos para a área de treinamento Só pra vocês conhecerem Beleza Chegamos Tá aqui a área de treinamento Seja bem-vindo à área de treinamento Atinge os objetos, né? Espalhados pela área Para conhecer a movimentação De sua arma Se quiser experimentar Uma arma diferente Vá até a caixa de itens Para trocar de equipamentos Aquela caixinha vermelha ali, né? Todas as munições De tipos de revestimento Estão disponíveis para testes O uso destes Ou de quaisquer Outros itens consumíveis Não gastará seu estoque Então aqui você não precisa Se preocupar em gastar nada Né? Novos recursos Da área de treinamento Novos recursos ali Foram adicionados À área de treinamento Exibir o dano de combo Objetos para praticar A prendedora Se quiser praticar Com sua prendedora nova Em folha Fale com o zelador Isso aí Pra quem tem a DLC Tá bom, galera? Exibição de dano De dano de combo O cara tem uma noçãozinha De como é que tá O dano das armas Bem legal isso aí também Falando sobre a prendedora Tem um videozinho ali Que eu posso trocar Aquele item ali Que eu vou interagir Na arena Aquele parece mais um monstro Aquilo ali Ele empurrando o monstro Para o lado E aquilo ali É para ferir o monstro Que ele tá fazendo ali E aí se você bater Naquele local ali Causa mais dano Pegar a arma Com triângulo Ou Y No Xbox Lembrando que Essa arma aqui É a arma que eu mais recomendo Para quem tá começando O jogo Tá bom? Não tem problema Você vai com ela Depois você pode trocar Para outras Tá bom? Essa arma aqui Para guardar Eu posso apertar Ou o quadrado Ou o L1 Que aí ele guarda de novo Desembanhar E guarda Aqui é uma pedrinha Deixando a tiradeira Aqui é a caixa De itens Aqui no zelador Eu posso alterar também Os objetos Da área de treino Mas eu vou usar Aquele tronco ali mesmo Então perceba Que ali tem um combo básico Que é só triângulo A lâmina espiritual Exige que a barra espiritual Esteja cheia Perceba que ali em cima Embaixo do meu nome Tem a barrinha verde Que é de HP Depois vem a barrinha amarela Que é o vigor E depois Tem uma barrinha ali Que tá debaixo Da afiação Uma barrinha que tá Quase transparente ali Vou começar a bater E vai encher Repare Perceba O corpo tá ficando vermelho Usei só o combo básico E guardei a arma Nesse jogo Você bate E corre Tá bom Guarda a arma Pra correr Pra esquivar Tá vendo Porque quando você tá Com a arma Embanhada Desembanhada Quer dizer Você perde um pouco Da mobilidade E essa arma Você até que tem Mais mobilidade Você consegue Esquivar aqui Mas tem algumas armas Que você fica bem lento Aí voltando ali Pra barrinha espiritual Se você não continuar Batendo Ela vai esvaziando Eu vou dar mais uma pancada Pra ela Encher novamente Encheu Agora eu posso usar O R2 Ou o RT No Xbox Que aí eu vou usar A lâmina espiritual E aí ele dá Esse último golpe Quando ele dá Esse último golpe Perceba que aquela barrinha Agora Está com a áurea Meio branca Piscando ali E aí eu vou novamente Batendo Até encher Encheu Usar o O Atar a lâmina espiritual De novo E foi Agora está Amarela Vamos lá De novo Perceba que está Mostrando ali Os botões Que eu estou usando Já encheu Guardei a arma Corri Esquivei do monstro E vou lá De novo Usar o ataque espiritual Errei o ataque Vamos lá Ó Lâmina espiritual Até O quarto golpe O corte giratório Espiritual Agora meus amigos Está no No máximo Não muda mais de cor Aquilo ali Está vermelho Não muda mais de cor Está bom Não muda mais Mas eu vou fazer Só para vocês verem Se eu fizer o quarto golpe Ele não muda Continua vermelho Só que aí O que eu posso fazer Tem o especial dele Que eu posso usar Está até ali Estocada espiritual Que é R2 triângulo Os dois juntos Ó Ele sobe e desce Com esse corte descendente Aí Beleza Bem legal Tem esse aqui também Vou encher de novo Alguns desses golpes Talvez não peguem No jogo base Eu não lembro Quais são Os que não pegam Mas aí Aqui no tutorial Ele mostra Aí tem esse aqui Também que eu acho Bem legal Cadê Deixa eu ver se Eu vou lembrar dele Eu não enchi direito Espera aí Esse não é o Ó Espera aí Deixa eu ver Meu Deus Qual que é Não é esse Espera aí Não é esse Qual é o golpe Esqueci Ah Esse é bem legal Esse corte Evanescente É o triângulo E círculo Ele bate E vai pra trás Agora eu esqueci Qual é o golpe Ah Você bate Bate 1 Ó Bate 1 R2X Ele guarda Né Aí você aperta Triângulo E continua Com R2 Ali Tá ali Aquele combo De Combos Com embanhamento Especial 1 Né Ó Ele guarda Aperta o triângulo E faz isso aí Ó Né Só que tem uma outra Coisa que ele faz Quando ele dá Esse embanhamento Ó Vamos lá de novo Vou apertar Aí ele guardou Aí se eu apertar R2 agora Ó o que ele faz Ó Ele dá tipo Um saque Ai né Saque Lai Corte espiritual Lai Ó de novo Ó Só que eu vou Encher a barrinha E a afiação Da minha arma Ali já tá horrível Já Não vou Amolar não Tá vermelho De novo Dou uma pancada R2X E aí eu vou apertar R2 Ele vai dar o saque Né Que é bem estiloso Esse golpe Então é isso Esses são os golpes Da espada longa Tem esse aqui Ele vai pra trás E dá um recuo Esse aqui também É bem legal Corte Pregognito Né Corte Pregognitivo Corte Pregognito Pô cara Vamos lá de novo Ó É o corte Pregognitivo Tá bom É porque ele É usado pra Esquivar Dos ataques Dos monstros Se você conseguir Fazer no tempo certo Que o inimigo Atacar Né Aí ele Você consegue um bônus Ali naquela barra espiritual Tá bom É bem interessante Aprender a usar isso aí também A enfiação da minha arma ali Tá vermelha agora Eu tenho que amolar Repare que aquela barrinha Que tá meio rosa ali Vai ficar agora verde Ficou verdinha Tá amolada Tá bom Então esse é o básico Do combate Cara Eu recomendo demais Essa arma aí Pra Pra quem é iniciante Isso aqui que eu falei agora Não é tudo Tá bom galera Quem tiver alguma dúvida Me fala aí nos comentários Que eu indico Um vídeo De um outro canal Que explica assim De forma muito detalhada Assim Como usar cada arma Foi onde eu aprendi A usar Algumas armas Tá bom Aí eu indico Eu boto o link Pra vocês aí nos comentários Quem tiver interesse Tá bom Então agora vamos lá Pra missão Vamos ver o que ela tem Aqui pra gente Então ela deu ali Caçada crítica aberta Então vamos aí Pra uma expedição Centro de recursos Expeciona Pedidos das pesquisas E gerencia os recursos Necessários para investigações Para caçadas necessárias Registrar-se previamente Enquanto pedido de regra É porque ela vai liberando Algumas missões aqui E aí você tem que registrar Registrar aqui Tá bom E aqui Vou registrar aqui Monstro grande E quando eu fizer Esses objetivos aqui Eu vou ganhar recompensas Monstros pequenos Cogumelos Aqui eu vou ter que colocar tudo Aqui Tá bom Vou colocar tudo Tem o crítico Que eu preciso fazer Proteger o local Do acampamento E o limitado Ainda não está liberado Então vamos lá Encontro o local Do acampamento Na floresta ancestral Então vamos pra expedição Então essa missão aqui É pra fazer uma expedição Aí como eu vou partir Nosso objetivo principal Vamos lá Depois eu vou ver Se eu dou uma olhada No ferreiro Pra ver se dá pra fazer Mais alguma melhoria Na arma Mas eu acredito Que não dá pra fazer Ainda Voltamos Vamos lá Então explicaçãozinha Quem quiser Quem quiser ali Pausa Dá uma lida Interagir com ela Eu poderia comer Vamos comer aqui Vou usar Você pode usar dinheiro Ou pegar os pontos Eu vou usar os pontos Tá bom Espero o cara falar ali Já falou Beleza Reparem nos bônus ali galera Aqui é pra fazer Pratos personalizados Mas eu nunca uso isso aqui Raramente usei isso aqui Uso mais os prontos Já mesmo Essa sugestão ali Tem os bônus Dá 20 de vigor Ou 20 de vida 25 de vigor E mais 8 de vida Pro amigato Ali eu ganho Um ataque pequeno E tem as habilidades De alimentos ali embaixo Também que você pode ver Apertando o touch Do playstation Ou o select do xbox Tá bom Que aparece Essa telinha aqui Explicando O que cada habilidade faz Eu vou priorizar O que me dá mais vida Tá bom Porque aqui no início do jogo A gente tem pouquíssima vida Vou pegar esse aqui mesmo Ataque P E 20 de vida 25 de vigor Vou pegar esse aqui mesmo Daqui pra frente Eu vou cortar Essas cutscenes Só pra Só essas primeiras Que eu tô deixando Mas depois eu vou cortar Já tem As áreas marcadas No mapa É bom interagir Tá bom Com essa galera aqui Com essas exclamações Aqui Eu tenho aqui também Um espeto de churrasco Vamos fazer um churrasquinho Aqui Eu nem preciso Mas vou fazer É uma coisa que a gente faz Muito nos antigos Eu não joguei os antigos Na época Do lançamento Mas eu comprei Depois que eu joguei Esse aqui E aí Lá eu faço Bastante Isso aqui No molde Eu não faço Muito não Vou talhar Agora Ver se eu pego Carne Aloguei Carne crua E aí Vamos Preparar Isso aqui Tem uma conquista Tá bom também Pra fazer isso aqui Um troféu Bife bem passado So tasty Nos antigos É muito legal Quando você prepara Esses negócios Mas tá legal Aqui também Bife bem passado E aí Isso aqui é legal Pra poder aumentar A estamina Tá aqui Vamos usar aquela ração Ali mesmo Beleza Cadê a poção Aqui Poção Beleza Essas flores Aqui Vitalírio É recuperar o HP Vê se tá brigando Com o bicho Aqui E aí Você vem aqui Você tá com o HP Baixo Você vem aqui Interage Quando ele vai Recuperar a sua vida Bem legal Isso aqui Interagem com esse cara Aqui também O sistema de pesca Desse jogo É bem legal Cara É bem fácil Eu não fico muito tempo Pescando não Mas é bem legal Ele pegou um peixe Tem um peixe Que eu tô querendo pegar Farmar Pra poder pegar a escama Que é a escama dele A escama dele A mola A mola A arma Rapidão Cara Cara Tem mais coisa pra lá Mas vou vir Olha o que? Tem uma jonache ali Olha Uma jonache bem ali Eu vou pro outro lado Que eu vou Pro outro acampamento Acho que é pra cá Ah não É pra cá mesmo É pra cá mesmo Agora que eu lembrei Aqui é melhor Tem uns rastros Pega esses rastros Não deixe de pegar Esses rastros Olha a jonache Vou pegar a plantinha Aqui também Que eu tô com pouca Uma erva Fazer poções Fazer automático Ali Tudo que você poder pegar No jogo Pegue Que você vai precisar Principalmente assim No início Ó Jagras Já jonache Aí tem uma brinca Pro território O Jagras Correu Cara Outra coisa que me impressiona Nesse jogo É o comportamento Dos monstros Cara É muito legal Muito legal mesmo O comportamento Dos monstros Cara Impressiona bastante O jogo ficou muito bom Eu virei fã Eu particularmente Virei fã Dessa franquia O meu lasuto É muito bom Isso aqui Aumenta A A restauração Do vigor A estamina Ela volta rapidão Quando você come isso aqui Restaura mais rápido Cogumelo azul Mais pegadas Vou pegando Vou pegando tudo Isso aqui é para o antídoto Essa azulzinha Ó Outra exclamação Vamos lá Quem é essa É a pesquisadora De vida nativa Vamos falar com ela Galera Desculpa o barulho Aqui em casa Porque onde eu moro Aqui não é apropriado Para gravar vídeo Eu estou É um vídeo bem amador mesmo Então não reparem não Aqui ó O líder da equipe De campo Pegar a plantinha Vamos dar uma olhadinha lá em cima Perceba que o símbolo Da missão está lá Outra coisa que eu quero mostrar Para quem estiver com dúvida Aqui nesse começo Não estiver encontrando esse lugar Onde é que fica esse lugar Reparem aqui No mapa É aqui Bem aqui Está entre o 12 E o 5 Tá bom Na verdade Aqui pertence A área 5 Onde eu estou aqui Pertence A que área Meu Deus Ao 11 Está o 11 aqui Essa área 11 É toda essa parte aqui Aqui já é a 12 Aqui já é a 2 Aqui embaixo É a 4 A 4 é bem grandona Tá bom Então fica aqui na 11 Aqui no norte No nordeste Aqui da 11 Tá bom Chegamos Então é isso A gente vai ter que Dar um jeito nesse bicho Porque ele vai atrapalhar O nosso acampamento Ali está falando Das moscas guias Que podem guiar você Até o monstro Aperta o touch Para abrir o mapa Da vida local Belezinha Está aí O tutorialzinho Então agora A missão que ele nos deu Aqui no meio da expedição É Casse Um Kulu Yaku Tá bom Deixa eu ver se ele já está aparecendo No mapa Espera ele falar Perceba galera Que eu estou aqui E aí eu vou marcar O monstro Tá bom Porque aí Os 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 vagalumes Vão me mostrar Onde O O O alvo está Né Então vamos lá Eu vou seguindo Né Vai facilitar aqui A minha Minha busca Pela Pela presa Ele está mandando subir Eu vou passar aqui Por baixo mesmo Tem até umas peninhas dele Aqui já Vou pegar Para aumentar o meu nível De pesquisa Do monstro Isso aqui é do Ajanath Vou pegar também Esse monstro é bem Assim Tranquilo Tá bom Isso aqui Vai aumentar A quantidade de ingredientes Na nossa cantina Vou pegar aqui logo Tem uma missão própria Para coletar isso aqui Mas vou pegar logo Mas tem uma missão própria Para isso aqui Aqui manda a gente pegar Isso aqui Esse Vigorespa Que recupera o HP Tá bom Você está na treta Está com a vida baixa Interage com ele aqui Que você vai recuperar Sua HP Tá aqui o monstro Vamos sentar a porrada nele Não vou usar a prendedora Tá bom Porque A galera que está começando E não tiver a DLC Não vai poder usar Então Enquanto a luta estiver tranquila Eu não vou usar Vou usar só Quando tiver uma treta Muito braba assim Aí eu uso Uma treta que o monstro Estiver apelando mais Olha a Janache A Janache vai botar ele Para correr Ah não Foi não Botou não Pensei que ia colocar Bem tranquila Eu vou amolar novamente Aqui Eu vou dar uma treta Eu vou dar uma treta Eu vou dar uma treta Fiz errado ali o ataque Não fiz nada não Deixa eles brigar lá Aceitou Vou pegar esse material aqui Deixa eu cair Tentar montar nele O bicho é fujão Isso aqui é uma parte chata da luta Mas eu acabei me acostumando Esse bicho é muito fujão Tentar montar nele Se você pular você consegue montar Vai cair De noite ele vai cair Eu preciso amolar minha arma de novo Pegou ali Enchou a barra mais um pouquinho Chegou o Jagras Cara eu vou tentar amolar essa minha arma E eu vou tentar fazer com que o monstro derrube aquela árvore ali Porque ela é uma armadilha natural Vou tentar né Vamos ver se ele derruba Essa árvore aqui é uma armadilha Vamos ver se ele vem Ó derrubou Vai derrubar cair Caiu A barra agora ficou vermelha E vou usar isso pra fazer isso aqui ó Ah não sei se vou acertar Que tá muito perto Ah pegou no rabo ali Mas não foi o certo não galera Essa arma aqui não é minha especialidade não Era pra ter feito aquele ali um pouquinho mais longe Tava muito perto Chamou a arma Vou atrás dele Pegar essas pegadas aqui do Jagras Pra aumentar logo o nível de pesquisa dele Opa afloramento rochoso Tem que pegar né Que a gente vai usar pra poder Fazer upgrade das nossas armas Tá bom Olha o bicho Pegou Agora pegou a esquiva ali que usei Ah não deu tempo Dá até pra capturar ele cara Mas eu não trouxe a armadilha Depois vou mostrar uma missãozinha De captura De captura Repare que no mapa ali embaixo Na parte inferior esquerda ali ó No radarzinho Tem uma caverinha aparecendo no monstro né Indicando que ele já está ali perto Já está quase morrendo né Então é o momento que você pode capturar Uma das formas de se identificar Que o monstro pode ser capturado É quando ele está mancando Ou quando aparece aquela caverinha nele Outra forma de ver também É os batimentos cardíacos dele Que aparecem Quando a gente está lutando com ele Eu não falei disso Mas futuramente eu vou Repare que tem os batimentos cardíacos dele Ali embaixo da Da figurinha que mostra dele ali ó Do lado do radar ali ó Mostra a imagenzinha dele né Do monstro né Ah dá pra derrubar aquilo lá em cima dele Caramba vou tentar Vamos ver Ah ele saiu de baixo Eu ia derrubar isso aqui em cima dele ó Infelizmente não deu certo Tá mancando Eu vou matar ele Depois eu mostro a missão De captura Ah esses Armag inseto Que é muito bom também Vamos pegar Aqui já tem outro Rabiscos Tá dormindo ele Ainda não Tá comendo Pra recuperar a energia Esperar ele virar aqui Ah não Tá cansado Usar isso aqui Pra deixar ele cego ó Vai vai Pegou Pegou É já foi Um monstro bem tranquilo galera Só pra pessoa aprendendo mesmo A jogar Tá bom Agora volte para as teras né Terminamos aí a nossa expedição Fizemos aí o que eles pediram pra gente fazer Vou pegar isso aqui ó Esses rabiscos Perceba que eu peguei alguns materiais ali ó Couro né Aquilo ali pode ser usado pra fazer armaduras Tá bom E armas As dele eu não recomendo muito não Mas dá pra Já é um upgrade né Já é alguma coisa Se quiser fazer alguma coisa dele Eu acho que o material dele é É muito usado pra algumas armas Melhores também Que as armas vão evoluindo né Tem uma árvore né Depois vou mostrar pra vocês Que você cria uma com o material dele Aí depois você cria uma outra Mais poderosa Que evolui a partir da arma Desse aqui Entendeu Aí tá pedindo ele pra voltar pra as teras Então eu vou apertar o touch Vou apertar o quadrado E já vou voltar pra as teras Perceba que agora as teras tá marcado Com o símbolo de missão principal né Tá marcado Vamos voltar Eu vou direto pra Não vamos por parte logo do começo mesmo É Vamos lá voltar E tem mais algumas coisas que eu vou mostrar pra vocês E finaliza esse vídeo Daqui a pouco Vamos lá Tem aqui os prêmios né Da missão Material dele né Do monstro que a gente caçou Pegar tudo Aí tem aqui algumas informações O tamanho do monstro que a gente caçou Nível de pesquisa Os pontos né Que nós ganhamos ali ó Né Não ganhamos nenhum Porém em dinheiro né Porque era uma expedição Beleza Agora temos um novo acampamento disponível né Ali ó No Nordeste né 11 Acampamento Nordeste 11 Tá bom Tem mais uma exclamaçãozinha ali Vamos interagir No pedido de entrega Uma grande ajuda né Criação de artesanal O fundamental básico de caça Mistura um pouco de mel com a porção E faça uma mega porção Vai experimente E o prêmio vai ser um bife né Em cubinhos Lá pra cantina Vamos ver se Ó Tá aqui marcado Perceba aqui Eu acho que fica marcado aqui Cadê Inocente Caçador Não lembra onde é que fica Centro de recursos Será que é aqui É no aqui que fica registrado Eu vou fazer aqui Pra ver se eu vou ganhar O prêmio agora Então tem aqui A lista de criação Mega porção Preciso de mel Eu não peguei mel ainda Não é possível Ah eu acho que é porque Quando eu peguei Ele criou lá na Lá no meio da missão Ele criou Eu tenho uma porção Mas não tenho mel ainda Pra fazer a mega porção Mas eu acho que Eu já ganhei essa recompensa Se eu não me engano Eu tô ganhando as recompensas De algumas coisas Que eu já fiz Eu tenho que registrar Mais uma ali Porque eu já fiz uma delas Capturar Agora o próximo aqui É capturar monstro grande Quando eu capturar Eu vou ganhar a recompensa Dessa aqui De captura Que é uma esfera de armadura Que é usado pra Aumentar o nível da armadura Outra coisa Eu ganho investigação Eu tô com duas investigações Tá bom? Isso aqui é infinito Tá bom? É muito bom pra farmar monstro Porque tem prêmios especiais Aqui ó Perceba que ali Eu tenho duas pratas E uma de bronze E aqui eu tenho uma de prata E uma de bronze Eu posso repetir Essa de cima aqui Oito vezes Essa de baixo aqui também Oito vezes Tá bom? Bem legal Eu uso bastante Essas investigações Aqui é pra concluir Entrega, né? Ah, essa aqui eu já fiz Galera Eu já fiz a mega poção Então eu posso pegar O bife Tá bom? Ó, entreguei a poção E ganhei o bife Vamos ver aqui Vamos lá pra exclamaçãozinha Eu não vou pra missão Porque eu vou deixar pra fazer A missão no próximo vídeo Aqui eu posso pedir ajuda Pra outros caçadores Como SOS Pra finalizar esse vídeo Eu vou lá no ferreiro Por quê? Porque sempre que você mata Um monstro novo Percebam aqui ó Anotações de caçador Nas informações ali Eu tenho aqui O bestiário O bestiário grande E aqui tem alguns monstros Que eu já tive contato No jogo Eu já matei o Jagras O grande Jagras E o Kulu Yakult E aí Como eu já matei eles Eu liberei Aqui ó Tem ali Eu matei um E matei um desses Já esses aqui Eu não matei nenhum ainda Como eu já matei esses dois Eles já liberou Liberou aqui a arma E a armadura deles Então eu poderia já começar A farmar eles Pra poder fazer esses equipamentos Então vamos lá no ferreiro Pra mostrar pra vocês Tá aqui né O ferreiro A outra coisa Eu vou deslasear logo Minha caixa aqui A caixa de itens Que tem algumas coisas Que eu peguei Que eu não vou usar Então eu vou guardar aqui Esse besourinho aqui A Eva Que eu não vou usar Na próxima missão Eu vou guardar Tá bom? Então tá Isso aqui eu vou guardar também Que eu não vou usar agora Beleza? Então vamos lá Forjar equipamentos Vamos ver a espada longa Que é o que a gente tá usando Eu tenho aqui a defensora Que é a arma mais forte Porque eles colocaram Pra gente ruxar o jogo base Tem a katana de ferro E a de osso E aqui estão as árvores Perceba que Com exclamação aqui Liberou coisas novas Liberou as coisas novas Aqui Do Kulu Yaku Ele melhora o ataque O meu ataque aqui É 297 Tem a afiação ali Vamos ver como é que fica Daqui pra cá Ela tem afinidade Que é a possibilidade De acertar um ataque crítico O ataque crítico aumenta 25% do ataque E não possui dano elemental Melhora bastante Já dá um upgrade Bem interessante Porque aqui Se eu continuar Essa árvore do minério Aqui Se eu botar a katana de ferro 3 Eu vou ter um aumento De ataque pra 330 E aqui vai para 330 também Porém Eu vou ter um aumento De afinidade Pra 15% Que é mais interessante E ela também tem Uma barrinha de afiação Melhor Ah mas se bem Que eu tenho que comparar Com essa aqui né Eu fiz a comparação errada Não Essa aqui tem uma barra De afiação um pouco melhor Porém Essa aqui tem afinidade melhor Já o dano É o mesmo né E aí você vai ter que escolher né Ou mais afinidade Ou mais afiação Você vai ter que escolher Aqui a árvore da óssea Tem essa katana de fogo Que ainda não liberou Porque tem que matar Algum monstro Pra liberar Ó de água Elétrica aqui ó De raio né Conforme for matando os monstros Vai liberando aqui Essa árvore aqui Tá bom De evolução Agora eu vou aqui Na parte de melhorar Melhorar equipamento Eu posso melhorar as armaduras né E posso melhorar a arma Aqui perceba que eu já posso melhorar essa katana Porque eu tenho ali o material necessário Tá vendo ali embaixo da foto da arma Tem ali o material necessário E eu já tenho todo o material necessário Para evoluir a minha katana Que vai aumentar o ataque E vai melhorar a afiação dela né Perceba que a afiação melhora ali As cores ali ó Melhora Fica mais verdinho A parte vermelha Fica mais recuada Tá bom Agora se eu quiser evoluir Pro Pra arma do Kulu Yaku Eu vou ter que matar Mais Kulu Yaku Ó tá faltando ali Uma escama de Kulu Yaku Perceba ali Aquela parte vermelha Tá indicando o que que tá faltando Pra poder Melhorar essa arma É até interessante Eu acho que eu vou fazer isso cara Pra poder Jogar diferente né Eu não fiz isso da outra vez Mas eu acho que eu vou fazer isso Pra poder Investir nessa árvore aqui Pra ver como é que vai ser Só pra conhecer mesmo E aí eu vou conseguir aumentar Eu não vou melhorar tanto a afiação Porém eu vou ganhar ali 15% de afinidade Tá bom Então ali tem os materiais necessários Para melhorar a arma Então provavelmente Mais uma caçada né Mais uma luta contra o O Kulu Yaku Eu vou conseguir o material necessário Pra poder melhorar essa arma aqui Tá bom Galera isso aqui é só um Uma explicaçãozinha bem básica Mas eu acredito que dá pra aprender Bastante aí Sobre o jogo Eu acredito que com esse detonado aqui Você vai ser capaz aí De finalizar aí o jogo base Tá bom E pretendo também Finalizar a DLC também aqui Com esse detonado Tá bom Muito obrigado em quem assistiu aí Deixa eu ver se eu consigo fazer um gestozinho aqui Eu acho que eu não coloquei Mas depois vou ver se eu coloco Outros gestos Beleza Um abraço aí Até mais Tchau Fui Tchau 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 Tchau